E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel K10 trazendo pra vocês mais um vídeo sobre PES de Playstation 2. E hoje vamos falar sobre os elencos mais apelões de toda a franquia Pro Evolution Soccer e o Enning Elev, ou mais conhecido por vocês como Bomba Pet. Mas antes já peço pra vocês deixarem o like logo no começo, que dá aquela força monstruosa. Se inscreve no canal se ainda você não for inscrito e só bora pra mais uma sessão nostálgica. Bom, como já mostrei pra vocês num vídeo anterior, sempre costumamos a ter o nosso próprio time preferido nos jogos de futebol. E quando vamos enfrentar o nosso amigo ou em uma partida online, pegamos aquele time pra garantir a nossa vitória. Porque de fato já estamos acostumados a jogar com o mesmo. Mas será que pegamos o melhor time do jogo? Bom, ontem uma lista com 5 times apelões de toda a franquia PES de Playstation 2. E eu vou mostrar pra vocês como eram esses elencos, suas especialidades, estilo de jogo, baseado no jeito que a máquina jogava e também em nível de dificuldade. A começar pelo Arsenal no PES 3. Arsenal é o time que tem a melhor defesa no papel em níveis comparativos. Era também muito difícil ganhar deles. E fora que o ataque era velocista demais. Principalmente se a máquina colocasse o TRR e o Retour juntos pra fazer aquela dupla de ataque. Fora que todo chute basicamente vai ao gol com precisão e técnica de chute forte do Bergkamp. Então se você não tiver um goleiro forte, meu amigo, torce pra que eles errem o chute. E naquela época o Arsenal estava iniciando uma era vitoriosa. A temporada 2003-2004, que foi o lançamento do PES 3, foi a melhor da história do clube. Venceram a primeira liga de forma invicta com 26 vitórias, 12 empates. Tendo o melhor ataque e defesa e ainda com o Thierry, brocando 30 gols, sendo o maior goleador daquela edição de Premier League. Então, mesmo a Konami se baseirando na temporada 2012-2003 pra fazer o PES 3. A temporada em que o Manchester United foi campeão da Premier, fizeram o Arsenal mais forte ainda. Podemos dizer que foi meio que uma previsão, de certa forma. Ainda no PES 3 existia outro time muito apelão, que também estava se destacando na Europa, com seu super elenco. Real Madrid, mais conhecido como a Era dos Galácticos. O time simplesmente tinha Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raul, David Beckham, Maquilele, Rassilhas e entre outros. Um time com tantos destaques individuais, estava trabalho pra você enfrentar com toda a certeza. O Zidane tinha 95 de equilíbrio, muito drible, passe, técnica e chute. Com certeza era o melhor meio campista do jogo, de longe. O Ronaldo era só botar na corrida que ninguém pegava, um 694 de velocidade e 95 de agilidade. O Beckham pra fazer os lançamentos e bater falta. Na minha opinião, a zaga era o único problema desse time. Não passava muita segurança por não terem velocidade. E no banco só tinha o Rubens de opção na zaga. Logo, o Elgueira era o único que salvava ali. Mas do Roberto Carlos pra frente era chivo grosso, meu amigo. E ainda assim, mesmo sem ter uma defesa boa, o Real Madrid foi o melhor time do PES 3. Mas não à toa, né? E também os caras levaram a Champions League em 2002, um ano antes do lançamento. Basicamente, o mesmo time. O time dos Galácticos se destacaram também em outros jogos da franquia. Mas na minha opinião, no PES 3 foi a melhor versão da equipe. E agora pulando pro PES 5, encontramos times excelentes como Chelsea, Arsenal, United, Barcelona, entre outros. Mas o mais apelão é sem dúvidas o Milan. O time finalista da Champions 2005 contava com um elenco poderosíssimo como Dida. Que foi o único goleiro da franquia a ter no reflexo 99. Nesta, Stan com 97 de defesa e 96 de equilíbrio. Cafu com 98 de resistência. Maldini com 98 de defesa. Inclusive, é o meu defensor favorito de todos os tempos, tanto na vida real como no videogame. Pilo com 97 de passe. Kaká com 93 de aceleração de drible. E Shevchenko com 95 de chute. E por que estou destacando as habilidades desses jogadores? Porque talvez seja o único elenco da franquia que teve seus principais jogadores com quase 99 em suas especialidades. Isso sem mencionar o banco. Que tem o melhor ataque que muitos dos times titulares. Com Zag e Vieri. Ambos com habilidade potente de um centroavante raiz. Milan era um dos times mais badalados do PES. Era o time principal da maioria dos players, creio eu. Tinha ganhado a Champions em 2003 e em 2007. Ainda mais com o Kaká sendo destaque e ganhou muitos players brasileiros. Como eu que era simpatizante do Milan na vida real. Só por causa do videogame. Bom, nunca joguei com o Milan no PES 5. Pois tive muito pouco contato com o jogo. Mas parei pra comparar com outras equipes. E o Milan está num nível muito além. Em termos de habilidade. E olha o que o real nesse PES ainda era dos Galácticos. Pra você ver a força que o Milan tinha nessa época. No PES 6, acho que todos temos que concordar que a Inter sai muito à frente dos outros times, né? Não tem jeito. Tinha apenas Adriano, Imperador e o Ibra como dupla de ataque. Só isso. Ah, Samuel. Mas só isso não basta. Beleza, meu amigo. Então, tome recouba e crespo no banco. Se você ainda quiser fazer uma formação com 4 atacantes. Bom, mas tenho certeza que você não vai querer fazer isso. Porque vai querer aproveitar bastante esse meio campo fortíssimo. Com Dejan Sinacovic, Cambiasso, Vieira e Figo. Só as lendas, meu amigo. Na defesa, temos grandes ícones como o nosso goleiro Júlio César, Ivan Córdoba, Samuel e Javier Zanetti. Embora o banco não seja grande coisa, comparado aos times citados anteriormente. Também são bem melhores que muitos bons times por aí no PES 6. O Bila talvez bata um pouco de frente com a Inter. Mas pela experiência que eu tive jogando com os dois times, posso afirmar que a Inter sai muito melhor. E digo o porquê. Os jogadores de referência da Inter de Milão, tem mais habilidade de equilíbrio que o Milan. E no PS2, é a mais importante de todas. E ressaltar que o Adreno tem 99 de potência de chute, que torna ele bem apelão. Nem Roberto Carlos teve 99 de chute em todas as franquias anteriores. Enfim, ainda comparando com o Milan, nas habilidades do time, o Milan sai um pouco na frente. No ataque, a Inter se sai melhor na defesa. Daí fica a opinião de vocês, com a experiência que vocês tiveram com ambos os times. Outra coisa que reforça a minha opinião, é que no PES 6 online o pessoal joga mais com a Inter, do que com o Milan. Nos últimos Pro Evolution Soccer, tem sido difícil encontrar times lendários como esses citados anteriores. Mas não posso deixar de citar o Barcelona do PES 2012. O Barcelona foi sem dúvida o time que mais me deu trabalho quando se tratava de Master League. Sempre que enfrentava eles, na Champions League por exemplo, eu ganhava o jogo de ida e perdi o jogo de volta, com eles revertendo o placar. Ou ganhava com muita dificuldade. Agora me parece que programava o Barcelona de forma especial. Isso não só no PES 2012, como foram também nas edições sucessoras. Mas no 2012, foi um dos elencos mais apelões. Talvez em termos de habilidades individuais não. Mas como coletivo num todo, você também se sentia mais leve jogando com o Barça do que os outros times comparando. Isso é devido às habilidades de passe e trabalho em equipe dos jogadores que faz melhorar completamente a experiência do jogo. Até porque naquele tempo, Barça vivia a melhor fase do tic-tac com o Guardiola. Era o atual campeão da Champions League e tinha o Messi prestes a bater o recorde de maior goleador do ano. Inclusive, Messi tendo 99 de precisão de chute. Talvez sendo o único jogador da franquia que ia ter essa habilidade no máximo. E Nielsen também que estava para ser o melhor jogador europeu, entre muitos outros fatos. O defeito desse elenco era o banco que deixava muito a desejar. Era anos luz atrás do título lá. E aí, faltou algum time na sua opinião? Deixe nos comentários para fazermos a parte 2 desse vídeo. Deixe o like, se curtiu e se inscreve no canal para mais vídeos como este. Queria agradecer aos meus amigos do canal Bonecão, M. Medeiros, Esque e Amalu. Se você quiser ter seu nome citado em todo vídeo também, é só se tornar membro, além de estar ajudando o canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.